É a parte final de uma atravenda conversa com Adri Williams. Nós vamos fazer horas e horas e horas, mas está preparado para 2020. Então, isso aqui vai virar a bomba com o nosso grande amigo Adri Williams, um promotor de desenvolvimento pessoal. Um tópico muito importante. Então, o momento é que está cansado de não está conseguindo fazer isso. Então, ela tem um guia, um guia e um passo para fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso é sabotagem. A gente tem que fazer isso é sabotagem. Então, a parte final aqui, a gente tem que fazer um plano para o éxito. Está preparado também para o logro. Então, a gente está espantando. Agora, se a gente afirmar, a gente está banca, a gente está focada. Agora, quando a gente começa a chegar, a gente está espantando. Isso é verdade. Isso é verdade. Recentemente, uma pai deu um caixa com o meu time. Então, uma pai saca um documento com uma esquina em 2005, em julho de 2005. Então, a gente tem que planificar o meu propósito para cinco anos. Então, eu saquei recentemente em Forinê Caxi. Durante cinco anos, eu não me amei com isso. Então, a pessoa me quer provar que é louco que eu fiz. Está verdade. Um dia, eu gostei de fazer isso. Algum dia, eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer a saúde, a família, a vida artística, que é louco que eu fiz. Eu gostei de fazer isso. Então, eu gostei do meu propósito como líder mundial. Aqui ele está como analisar, eu Privalo e vou me farra, semanalmente, vou dar pelo menos dois tchalas que vão vir com motivação. Esse é o resultado. Uma planeja que eu vou em Venezuela e Colômbia. Não vou para venezuela, mas vou para Colômbia por pelo menos cinco dias. Eu planejei ir para a Europa, mas ir para a Europa nos últimos 5 anos, março ou 6 dias. Eu planejei também ir para a minha própria conferência, uma cabeça ali no México. Sim, correto. O que eu disse? Se eu planejei a minha vida, vou trazer o propósito, vou estar aqui. Vou dizer que é consistente, sim. Eu gosto de começar com o que você consegue. Se você pensar em que a nossa cultura é uma guerra com o peso. Na saúde. Sim. A nossa cultura é um pouco de peso. Porque o peso não é um pouco de peso. Mas é um problema. É uma maneira de pensar que é um problema. Então, você pensa que é um problema. Você pensa que é um problema. Você está me dando um senão negativo para apoiar o que você está gordo. E como você vai fortificar? A gordura. Então, cada vez que você vai fazer coisas, você vai fortificar a gordura. Então, o que você passa se acabou? A gordura é a minha vida. Sim. É a minha vida. É a minha vida. Então, eu falei e a pessoa, ah, vou te ensinar o que você está promovendo. É importante para você ter em conta que você tem um plano. Você vai escrever um bom documento. Você vai escrever um bom documento. Você vai escrever um ponto. Você vai enviar um detalhe. Então, detalhes não é bom assunto. Na inglesa dizia, how is not your business. Ok? A água está proiectada, está consistente na natureza e universo. Está só para a sociedade. A água está passando por um mês, não se imaginava. Quantos de nós aqui pensam que nós portávamos a casa, que nós fizemos de 100 mil florins? Nós não estamos ensinando nunca. Mas todos os pensamentos que nós temos de casa. Tem que nos explicar para mim, para a minha vida. Temos de nós pensamentos que não tem uma casa, tem duas casas. Temos de nós pensar que nós portávamos um outro, que nós conseguimos. Assim, se você quiser fazer uma coisa, é uma coisa pequena, uma coisa que está se movendo. Você usa o éxito de uma coisa pequena e do passado, e agora é para fortificar o presente e o futuro. Eu tenho que continuar a rodar a wave de esse sucesso para o chiquito. Para o chiquito que está. Eu celebrei. Quando eu celebrei, eu me avisava que o mês está, eu me lembro de um lugar, será? Acaba. Eu vou danificar que o mês está dentro da captura de noite. Celebrar, danificar, agradecer o mês. Dê uma gratitud. Compartir o pensamento com o outro. e mostrar que não é um éxito. Em seguida, eu vou dançar. temos que chegar no nível. Agora, compartilhar o éxito com o outro, e agora, eu vou fortificar a vibração. Mas se você ficar com o conhecimento para o sol, você vai ficar com a menina de water. Cada dia, se você ficar com a menina de water, você vai perder. Seguro que sim. Então, Paulo, o que você trata? Vamos mencionar diferentes aspectos, diferentes goals. Então, não importa. Depende, pode ser qualquer coisa. Então, vamos mencionar o que você trata de saúde, para trabalhar, para fazer algo ou outra. Então, no momento em que há qualquer êxito, para uma etapa, vamos celebrar isso aqui em uma forma de demonstrar gratidão. Agora, aqui é uma coisa, não é uma expressão aqui. Como você diz aqui, que vivemos aqui em nossa vida, como o nosso cangrio de um barril, de uma maneira um curva sal, está saque, está tampa, está aqui. Está algo com a nossa comunidade, porque nós não trabalhamos com a gente, com a gente aqui, está, 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 africana, está, 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 está. Praticamente ele chega ao fim aqui. Está algo que nos pode recuperar a 4DJ, seja num nível nacional, mas num nível individual. Porque cada um cidadão está make-up total, não? Está algo que nos pode... Posso agarrar um bom grosso? Ok, that was that. Let's move forward. Está algo que nos pode recuperar a 4DJ. Of nos queda eternamente e o círculo vicioso aqui em 2018, e talvez até nos mancha para um rato. Por tanto, é possível. Então, se nós queremos mudar o mundo, nós temos que conversar com nós mesmo. Porque é o momento em que cada um acertar. Porque nós estamos sembrando. Agora, como eu disse, nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia. Não é pensamento, não é? Pelo menos uns 5% está positivo. Imaginamos que nós mudamos a nossa atitude. Tem 64 mil aí, se nós decidimos que nós também mandamos uma vibração positiva e que nós também mudamos a nossa atitude. O pessoal é o lugar mais próspero do mundo. Basta com que nós decidimos isso aí. Então, para nós decidimos isso aí, tem programa aqui, tem programa que você sempre é assim, para ele decidir que isso muda a sua atitude. Então, tem êxito acaba. É só que nós estamos agora aqui. É um êxito. Eu sou de um fracasso. Porque agora aqui não está custando nada. Pelo menos um talismado. Então, tem êxito. De verdadeiro êxito. Fantástico. Agora, para o que está tratando, tem um novo aqui que está vindo. Diz um recap para o que está... É fácil não com uma pessoa. Quase uma pessoa. Não dá momento. A gente está sentindo. Eu estou sentindo. É uma maneira que eu estou andando, constantemente vai, não é uma maneira. É uma boa saúde, uma boa trabalho, uma boa relação com a minha família. Eu vou mostrar como gente. Vou mostrar como é intuícão. Vou colocar assim. E eu não estou trabalhando bom. Mas, normalmente, eu vou mostrar. Eu vou mostrar como é uma pessoa. O meu irmão, eu vou mostrar como é um grande. Eu vou mostrar como é uma pessoa. Então, com a gente de uma pessoa. Em o olhos do fogo, tem um parque. E eu vou mostrar como é mais quieto. Então, quando você ficar assim, ele se move. Mas você sabe que você tem que fazer algo. Recapa para nós, com um jeito que você tem que começar a tomar um jeito. Ok. Primeiramente, cada pessoa tem que começar a mudar uma coisa de uma vida. Uma coisa. A pessoa não está pensando em viver. Nós temos que mudar uma coisa. Então, uma coisa tem que ter um efeito com todos os problemas que estão seguindo. Então, se você tem uma maneira de atitude, que você tem que olhar todas as coisas no sentido negativo, se você diz que você tem que olhar uma coisa com uma luz positiva, então, no momento em que uma coisa vem, você pode reparar que você tem que ter um pensamento negativo, você diz que você tem que cancelar, 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 cancelar. E agora, eu vou começar a quitar o pensamento negativo. Então, eu vou ganhar espaço em um novo momento. Durante o momento de saturar o pensamento negativo, eu sempre vou colocar queda do pensamento. Eu vou começar a delete. Agora, eu vou começar a delete. Eu vou colocar uma troca de duas pessoas. Eu vou falar, se você não está me sabe, vai mudar. Vai mudar o ensino. Vai mudar o ensino. Daqui a passar, está me lisa para escutar? Está Adri e sua falta. Está Adri e sua falta. Você vai compreender? Mas se eu não me sabe, eu sei identificar para você ir para uma boa camisa. E agora, eu vou estar ali para uma boa camisa, você tem uma maneira de reconhecer que a coisa não está mudando a sua vida. Agora, eu vou pedir para você, para você ter que reconhecer que a coisa não está mudando. Não, eu vou pedir 100 mil florins. Eu vou pedir 100 mil florins. Eu vou começar a despejar, para um momento, eu vou começar a despejar, para você ter que me dar 100 mil florins. Eu vou começar a despejar, para você ter que ir para o seu bicho, e para você ter que ir nesse último cenário, que eu vou ganhar no banco, eu vou ganhar. Mas é uma situação que eu vou conseguir para você entender se o dinheiro é que se você ganha em relação à multitude. a multitud que está bem ganhando. Agora eu vou pensar, não, eu vou pedir um universo sem, então, em um dado momento, o homem está gastando-me sem. O bloco é bom mesmo, então eu vou não preparar para a multitud que está bem. É tipo de coisa que eu vou mirar e vou recapitular todos os dias da minha vida. Todos os dias tem um mensagem para o Kiko, que eu vou fazer, mas agora eu vou pedir, eu vou não estar reconhecendo, mas eu vou ter uma programação. Piu. Controle ao delito. Controle ao delito. Adri Williams, muito obrigada por compartilhar com nós durante o programa aqui. Eu acho que é um programa com mais gente, que tem ganas de nos procurar para vocês, mas também nós vamos procurar, e nós estamos procurando para nós proclamar para 2020, e a parte de Adri Williams, com diferentes tipos, diferentes maneiras para a verdade, para a verdade, que tem gente e o povo, que não é melhor, que não é melhor, que não é melhor para o outro, que não é melhor para o país, para prosperar. Então, nós temos uma maneira para cada um de nós, para formar essa energia. Então, de maneira que Adri Williams avisa, se você pode mudar o mundo, você tem que começar apenas em um lugar, o homem e o homem. Então, você está com o mês, então você está com a saúde, a troca, relacionada com o trabalho, orgânicamente, o universo é o mês, você sabe, certo? Então, nós vamos ter por escutar, então reconhecer, então reconhecer éxito, mas também não reconhecer esse tempo. Então, eu gosto do que eu avisa a Adri na final aqui, que se você está preparando para viver com a etica, você está preparando para viver com a vida, e abundância, e bem, I like that, I like it. Adri Williams turco, é bom para o que está tratando, e é novo que está vindo aqui, então, eu tenho certeza que é bem, que é uma pessoa diferente, que é uma forma também, que você está trazendo em frente, então, é muito obrigado por compartilhar, mas o sharing é caro. Ok, obrigado pelo programa, um dia mais, e éxito. Televidentes, aqui estamos no nosso programa especial, mhm, guarda, é luna de 2019, é semana, é semana, é semana, é dia, é dia, é hora, 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 é isto é algo novo que está vindo, vou te preparar, como se donava algum tip a estar, então, há maneira, enquanto pensa, algo, é outra forma, então, eu tenho seguro o éxito é começo a venir, abundância é começo a venir, então eu acordo sempre vai, é traditional o éxito, não se unto, mas com muito rato, eu sempre tulgo uma toda, mas eu faço gratuito sempre me te do news, é algo, não te custa nada, até o próximo programa do The Brand New Day Show, Música 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 Música